Prepara porque a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração, Deus já está me quebrando com ela faz dias e eu falei, Deus é só eu que vou apanhar desse jeito, e Deus então, gente foi algo tão sobrenatural que eu não poderia ter outra direção após inúmeras confirmações que essa seria a palavra pessoas que não andam juntas, pessoas que não se conhecem, mandavam mensagens para mim Deus está falando sobre silêncio com você, Deus está falando com você sobre silêncio e há umas duas semanas atrás, eu me aquietei, sabe quando você se aquieta? eu sempre fui muito, o meu maior defeito, desde antes, é que eu não sabia medir para quem eu deveria falar para quem eu deveria me calar, então eu era assim, eu ia falando, ia abrindo, e Deus foi me ensinando que tem coisas que nós não podemos falar, que nós temos que guardar quantas coisas, não sei se já aconteceu isso com você, que você abriu e aquilo não foi para frente era algo que precisava ser gestado, guardado, às vezes até uma pessoa mal intencionada pega aquilo que você falou, vai na sua frente, faz aquilo, aí você já desanima você pensa, ai, então era para ela, não era para mim e eu aprendi a guardar as coisas, tenho aprendido às vezes eu quero, às vezes até no Instagram gente, estou cuidando eu estou perguntando para o Espírito Santo, é para mim postar isso Senhor? estou com um texto guardado de uma situação que eu vivi que eu ia expor, eu falei Deus, eu posso abrir isso? Deus falou comigo não, não é a hora então eu queria falar hoje sobre o poder, não só do silêncio, mas o poder de falar na hora certa porque se você vê na sua vida, várias situações se criaram através de uma hora que você não segurou as palavras que você deveria ter segurado quando nós nos relacionamos com Deus, a um nível de coração e entrega genuína, nós somos transportados para um lugar onde Ele fala conosco e onde Ele nos instrui de uma forma única gente eu digo assim que, talvez Deus falou comigo agora, Deus está me instruindo gente, como é bom ficar calada, quer ver nos grupos de WhatsApp? posso ouvir um glória a Deus? tanta coisa inútil nos grupos de WhatsApp tem uns que eu não saio para não gerar climão ai, a fulana saiu, porque já viu como é que é mulher, né? se o homem sair do grupo, não tem problema nenhum, eles nem se importam fulano saiu, mas se uma mulher sair fulana saiu do grupo ai tem coisa assim que eu fico assim, meu Deus, que desnecessário tem gente que nem verifica se aquela mensagem que ela recebeu é verdadeira ela já pega aquela mensagem compartilhar com vários grupos eu fico assim, meu Deus, não tem nada para eu fazer eu comecei a, sabe? você tem que sondar e filtrar o que sai de você a confusão, a fofoca, ela pode chegar na gente? pode mas vai depender de nós se ela continua ou não vai depender de quem nós somos, se ela vai para frente ou não e é sobre isso que o Espírito Santo hoje vai falar conosco, sabe? existe muita falta de sabedoria gente, aonde tem palavras demais tem toda sorte de confusão de ira de briga você já viu como é que é a reunião de família? começa todo mundo amigo daqui a pouco, final da tarde já tem 4, 5 brigados vão embora porque falou demais às vezes até bebeu falou que não devia o silêncio tem sido uma arma para mim e eu quero hoje que Deus coloque essa arma na sua mão Deus, através de situações bem específicas tem me impelido a ficar calada em momentos que de certeza eu falaria e eu sou uma pessoa de uma opinião muito forte é dificilmente eu vou abrir mão da minha opinião outro defeito porque eu sou uma mulher de opinião forte isso é bom, mas às vezes é ruim porque às vezes a tua opinião está errada então para a pessoa conseguir me dobrar olha, vai um tempinho isso que o Espírito Santo já tem quebrado e às vezes eu na minha opinião eu quero e quem tem opinião forte sabe que é dificilmente ela guarda opinião para ela e aí quantas coisas eu já errei por ter falado gente quantas vezes eu quis voltar atrás eu não pude mais magoei pessoas falei a minha opinião na hora errada ai, já criei climas assim e aí depois que o Senhor falou comigo eu comecei a me calar nas rodas de conversa ai, já percebeu que nas rodas de conversa às vezes surge um fulano para você fritar ali alguém frita bem de leve não, mas é o jeito já viu quando alguém quer falar mal mas não fala mal ah, é pois é ela queria, ela falou não, mas ela não queria falar e aí e eu comecei a me calar alguém fala vai, tu vê se o fulano que ele fez e sabe de uma coisa eu percebi que os nossos erros é quando a gente fala de pessoas que a gente nem conhece quando você julga pelo que você vê pela internet quando você julga pelo que você acha aquilo não é nem verdade quantas vezes eu tive que voltar atrás com, gente julgamentos que eu fiz de pessoas que eu falei meu Deus, eu não acredito eu não acredito não era nada daquilo que eu pensava e Deus Ele começou a me ensinar e me levar para esse lugar e eu não estou aqui falando que você deverá se calar por tudo e sofrer calada todas as injustiças tem um equilíbrio aqui eu vou entrar em vários assuntos hoje mas deixa eu falar uma coisa para você a Bíblia fala em Eclesiastes 3 uma coisa que eu acho maravilhosa que há tempo para todas as coisas e tem um versículo lá daquela lista tempo de abraçar tempo de afastar de abraçar nós estamos no tempo de afastar de abraçar tempo de atirar pedras tempo de juntar pedras tempo de costurar tempo de rasgar existem tempos e ali fala tempo de falar tempo de se calar e a maior sabedoria que nós podemos pedir para Deus é quando Deus nos instrui a hora que nós devemos falar e a hora que nós devemos nos calar um exemplo para você eu e o Telmo duas personalidades fortes não foi fácil caminhar junto eu podia dizer aqui para você ser mentirosa ai casamento é maravilhoso não gente foi difícil a gente vive muito bem graças a Deus 20 anos de casamento esse ano eu fiz esse mês que passou mas fui a Bíblia fala que assim como o ferro com o ferro se afia assim o seu companheiro o seu amigo qual é a pessoa mais perto da gente gente quem é casada que mais afia eu lembro quantas vezes na hora ó o pior momento para você resolver coisa é quando as coisas começam a dar errado ali umas 6 horas da tarde já percebeu que é ali que as coisas começam a dar errado o atraso a chuva o carro ali começa aí naquela hora de tensão você quer resolver os problemas naquela hora de tensão eu aprendi a ficar calada às vezes ele chega e quem colocou isso aqui aqui e eu louca para dizer ai por que tu não tira é tu eu já engoli assim eu vou lá e tiro não pode deixar que eu tiro e é engraçado que quando você fala assim não pode deixar comigo que eu resolvo quando você vem com uma palavra branda você destrói a guerra você desarma a ira e eu comecei a entender só que depois quando está tudo bem a gente jantando junto eu falo lembra aquele dia lá que tu falou quem enjou por que tu falou daquele jeito não precisava é né verdade não vou mais fazer isso eu comecei a entender que tinha hora de calar e a hora de falar e nós erramos muito porque nós não entendemos mas o silêncio ele tem um poder imensurável e ele é capaz de conferir algumas coisas para a sua vida ele é capaz de te dar coisas olha como é forte isso primeiro o silêncio na hora certa se calar te dá autoridade você percebe que uma pessoa quando ela fala demais quando você convive com alguém que fala demais às vezes ela está falando você não está nem escutando o que ela está falando já aconteceu com você? ela está você corta ela e fala com outra pessoa aquela pessoa perdeu a autoridade quando ela vai falar alguma coisa você nem dá muito crédito você ah tá aham ah tá tá bom tá bom tá bom mas quando uma pessoa ela é mais centrada mais calada quando ela te procura para falar algo você dá atenção para ela já viu que num grupo os menos falantes quando eles abrem a boca você quer ouvir poxa o que essa pessoa tem dentro dela o que ela vai falar então o silêncio falar na hora certa te dá autoridade você também ganha maturidade você acaba crescendo ouvindo mais porque quem fala muito não aprende fala besteira fala o que não devia mas a maturidade ela vem pelo escutar pelo ouvir pelo aprender e até a fé ela vem pelo o que? pelo falar ou pelo ouvir? é pelo ouvir é duas bocas e uma orelha Deus já estava falando alguma coisa conosco ouve mais tenha isso dentro do teu coração outra coisa que essa pessoa vai ter relacionamentos saudáveis porque você age menos na emoção menos reativa mais ativa porque eu digo que pra mim é difícil deve ser pra você também nós temos níveis diferentes eu e você mas você já percebeu que tem coisas que te irritam profundamente? que você gostaria de pensar antes de falar quando algo te irrita mas tem hora que não dá tempo? eu já chorei muito por conta disso porque eu gostaria de não ter as reações que eu tenho às vezes e o silêncio essa calma que vem lá de dentro da alma ela te dá a paz necessária pra você não reagir porque se você reage se alguém te dá um tapa você vai dar outro na mesma velocidade se alguém te dá uma afronta você vai mas quando você entra nesse lugar do silêncio do se calar você consegue pensar na resposta que você dá e é impressionante como Deus está levantando uma geração de homens e mulheres que não são reativos mas eles são ativos naquilo que Deus chamou eles pra serem você já viu gente, é lindo demais quando alguém te ofende e você vai lá e trata bem essa pessoa abençoa essa pessoa a Bíblia diz que isso é como você amontoar brasas na cabeça dessa pessoa porque ela fica muito sem graça eu tenho praticado isso já aconteceu várias vezes comigo eu vou lá e digo não me perdoe ou muito obrigada por isso outro dia na internet uma menina meteu a boca na internet gente, vocês não tem noção do que é a internet uma pessoa ela se sente tão corajosa por estar atrás de um celular e ela te ofende e ela me ofendeu naquele dia e eu falei meu Deus isso é mentira eu não sou assim ela não me conhece e aí eu pude me ajoelhar e pedir Deus eu respondo eu não respondo o que eu faço? e Deus falou responde mas ame ela ela é ferida por isso que ela fere eu lembro que depois que eu me levantei do joelho chorando eu escrevi uma mensagem pra ela me perdoe se isso está no seu coração e fui e fui no final ela acabou em lágrimas me pedindo perdão e dizendo essa foi a maior pregação que eu escutei na minha vida porque o que ela queria que eu ofendesse ela pra que ela batesse um print e dissesse tá vendo ela é igual a todas as outras Deus está levantando um tipo de gente que redime as pessoas que te feriram Deus está levantando mulheres que vão redimir aquelas pessoas que feriram você e através da sua palavra e mais do que isso Deus vai confiar a você as palavras dele quando você consegue vencer e andar em silêncio sabendo a hora certa de falar ele confia porque você você confiaria seus segredos aquilo que você quer falar uma pessoa faladeira você até pode amar uma amiga faladeira todos nós temos uma que fala demais a gente ama essa pessoa porque geralmente as pessoas são espontâneas são queridas mas elas falam demais você nem conta nada pra ela porque já tem medo que numa roda daquela solte aquilo pra essa pessoa tu não conta segredos porque não dá mas quando você conhece alguém que é confial você conta você libera e pra essas pessoas Deus conta segredos Deus coloca as palavras dele na sua boca é por isso que fala na palavra que ele fez da minha língua como uma espada afiada é ele que contorna tudo isso e eu queria falar hoje sobre o silêncio esse tempo certo de falar dentro das esferas da nossa vida todas nós aqui temos uma esfera de influência que nós exercemos nossa casa nossa vida as pessoas estão ao redor da gente nossos círculos de amigos como que o silêncio esse a hora certa de falar nos ajuda nos nossos relacionamentos e a primeira esfera que eu quero falar pra você hoje onde o silêncio vai te ajudar e pra mim a maior de todas é no seu relacionamento com Deus quando você aprende porque é engraçado eu ganhei eu viajei esse ano em janeiro pros Estados Unidos e eu ganhei lá nos Estados Unidos tem muito assim é um país cristão então você vai no mercado você vai no Walmart você vai em qualquer outro mercado tem muitos produtos muitas coisas evangélicas coisas de Deus e eu lembro que eu tava numa loja e uma amiga minha me deu nessa loja uma caixinha de oração e é lindo porque dentro da caixinha de oração olha a mentalidade tinha vários papeizinhos em brancos pra você faça a sua oração mas tinha os motivos de gratidão escreva a sua gratidão porque oração não é só pedir e como a gente tem uma mentalidade de orar é pedir as vezes quando eu falo pra uma mulher assim ó você precisa ter uma vida de oração ela já se imagina naquele estereotipo antigo das mulheres do coque que fica ajoelhada falando falando não sei se você já viu isso fala, 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 fala fala, 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 fala se levanta e sai mas oração é relacionamento é uma conversa oração não sou eu que falo o Senhor fala quantas mulheres entram frustradas no relacionamento com Deus porque não conseguem ouvir a Deus mas você nem para pra ouvir a Deus e Ele quer falar eu aprendi isso quando eu me converti que eu passei a ficar em silêncio na presença de Deus aprenda a ficar em silêncio e sabe por quê? porque relacionamento com Deus é o primeiro lugar onde tudo na nossa vida flui tudo 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 que você precisa está nesse relacionamento sabe aí você pensa assim comigo nossa, eu vou mudar eu vou mudar eu vou começar a não só falar eu vou ouvir a gente pode até não falar mas a nossa mente pode estar ainda pensando isso o quê? pensa que eu não te conheço tu não está falando nada mas a tua mente está tomada a mudança a mudança que eu estou falando para você não é só da boca fechada a mudança é por dentro porque essa mudança é sustentada aquela mudança que a gente diz assim então tá não falo mais eu saio daqui vou ficar em silêncio chega ali alguém te corta a frente não é essa mudança é aquela mudança que flui de dentro quando você entende esse princípio e é essa mudança que o relacionamento com Deus faz com você primeiro o relacionamento te ajuda o silêncio te ajuda a ouvir Deus oração não é só falar é também ouvir olha que interessante você ora a Deus você já experimentou fazer perguntas para Deus? você diz assim Deus o que eu faço agora? pai fala comigo mas eu não escuto nada e sai e sai mal ei, silêncio para um pouco o mundo agora descobriu a meditação não é? já viu quando a gente vai abrir um vídeo no Youtube medite pare um momento meu Deus tá amarrado mas a Bíblia já fala para a gente meditar há muito tempo medita na palavra de dia e de noite o que ele está falando? ei filha não recebe tudo que o mundo te dá como verdade medita naquilo que eu tenho para a tua vida começa a pensar nas palavras que eu falo é uma nova forma de agir essa semana gente eu tive um desafio muito grande muito grande não posso falar aqui hoje mas depois outro dia eu falo mas pensa num desafio que me esticou de tudo quanto é lado pensei eu vou arrebentar não vai dar mais certo ai vou desistir comecei com aquelas crises vou desistir isso é horrível já pensaram isso? não faço nada certo fui para casa assim ai que vergonha que erro meu Deus porque que eu fui fazer isso? porque quando eu disse não e tal e tal e tal e fui me martirizando em casa me martirizando eu cheguei a dormir aquele dia igual um sabe quando a gente dorme encolhida? de tão oprimida que eu estava essa semana quando eu acordei pela manhã eu fui ter o meu tempo com Deus Deus falou assim por que que tu acreditou nas mentiras do diabo? por que que tu não mandou ele embora da tua mente e você falou que você é minha filha que eu chamei você e eu te capacito e eu fiquei assim né e ai aquele desafio a pessoa me mandou o resultado e quando eu olhei eu falei quem é essa mulher ali? e Deus falou comigo essa mulher é você nunca deixe mais o diabo mentir para você dizendo que você é coisas que você não é e quando nós meditamos em quem nós somos em Deus em quem Deus é dentro de nós essas mentiras caem quantas coisas Deus te chamou para você fazer e você está fugindo porque você não se sente capaz porque você tem medo e Deus está falando ei eu chamei você e você vive em sentimentos de culpa e Deus falando para de acreditar nas mentiras do diabo porque é eu que tenho os pensamentos sobre você e nós precisamos meditar nesses pensamentos e olha que interessante lá em Tiago 1,6 não precisa abrir agora depois nós vamos abrir o versículo Tiago 1,6 diz assim se algum de vocês afirma ser religioso mas não controla a língua engana-se mesmo e a sua religião é vã Tiago 1,6 Jesus até está falando assim o controlar da língua define quem você é em Deus porque se você diz que você crê e você não consegue controlar a sua língua é como que não tem valor porque você vai falar de coisas que não são do coração de Deus e eu queria falar do silêncio agora dentro do seu relacionamento com a sua família e aí eu escrevi um texto essa semana quem leu sobre a Tsunamita quem está acompanhando as mulheres da Bíblia como eu e você está nascendo um livro gente orem por mim para me conseguir botar tudo para fora esse livro vinha à tona e e a Tsunamita ela me nesse período que eu estou aprendendo sobre o silêncio me veio muito a história da Tsunamita porque quando o filho dela morre você vai ler isso lá em 2 Reis depois você lê, tá? 2 Reis 4,12 lê em casa eu vou dar uma passada rápida que ela aquele menino morre ela então vai pedir ajuda para o profeta mas no meio do caminho ela encontra pessoas e aquela pessoa pergunta para ela Geazi pergunta vai tudo bem contigo? e ela falou o que? vai tudo bem eu quero falar para você uma coisa às vezes na sua casa você vai ter que tomar essa postura na sua família porque é interessante que o marido de Tsunamita pergunta assim por que que tu mandou selar os animais e você vai rápido no lugar e ela disse assim é, eu vou resolver uma coisa as mulheres que ficam falando remoendo e ela estava indo para a presença de Deus tem coisas que você vai ter que aprender a dizer vai tudo bem vai tudo bem contigo vai tudo bem sabe quando por isso que a Bíblia vai dizer para a gente que a mulher vai ganhar o marido como calada aquele marido que não é convertido que não conhece o Senhor não adianta você falar nada para ele você já observou você já tentou falar talvez tem mulheres aqui que estão me ouvindo estão em casa que o seu marido não conhece o Senhor você é apaixonada por Deus você ama o Senhor como é difícil esse julgo desigual como é triste você anseia pelas coisas de Deus ele anseia pelas coisas do mundo e às vezes você quer dar aquela lição de moral nele você quer e Deus está falando assim você vai ganhar esse homem calada porque é o seu testemunho que vai arrastar ele para os meus pés e para quem é brigão uma pessoa calada irrita não é assim quando você quer brigar seu marido você está porque assim quando a gente é brigona quando a gente gosta de brigar mas eu sei que aqui não tem mulher assim eu só estou falando isso por falar a gente monta a briga na cabeça indo para casa você sabe os tópicos que você vai falar na conversa você enumera você tem mulher que vai brigar com o bloco de notas do celular na mão é verdade eu já vi isso peraí peraí que está tudo escrito aqui o que ele fez para mim eu falei o que? vai com tem gente rindo né aí vai com o tópico só que na primeiro tópico ele fala é verdade eu errei desculpa o que você vai falar mais? não dá uma raiva? mas eu queria brigar tinha tanta mais coisa para me dizer quando você entra no lugar do silêncio do se calar porque quando você fala Deus respalda a sua palavra eu vou contar uma experiência que o Thelmo já contou uma vez nós estávamos naquela época da crise financeira eu não trabalhava você já viu ter que pedir dinheiro para o marido para as coisas? era o meu medo eu passei pelo que eu tinha medo o maior medo como falam em provérbios daquilo que eu tinha medo me sobreveio eu sempre trabalhei paguei minhas contas minha mãe me criou para ser independente chego eu dentro de uma casa com um italiano atravessa o oceano com um sorrisão na mão mas olha sequinho aí não, não é mais graças a Deus ela está aqui defendendo ele não, não é mais ainda bem porque Deus transforma mas naquela época aí eu peguei a minha unha estava feia limpando tal ai, fazer minha unha eu sempre fiz a minha unha mas aquele dia eu não ia dar conta eu falei para ele e sabe quando você quer sair de casa? você quer sair fazer a unha? ai ai tem gente rindo, né? banheiro, né gente? não é bom? vão no banheiro uma hora no banheiro eu sei que o banheiro tem sido seu refúgio nessa quarentena eu pareci a bela mãe ai meu Deus ai eu falei eu queria fazer a unha não, não tem dinheiro para fazer a unha uau não tem não daí tá não, então tá vamos virar no outro dia ele apareceu em casa com um cachorro um box um filhote de box e a latinha de comida do cachorro era aquelas de ferro bem cara para o cachorro queria crescer para não derrubar a comida a ração da melhor tal daí ele chegou e disse assim olha aqui que bonitinho comprei eu falei mas não tinha dinheiro não, mas isso aqui é para a segurança da casa cachorro desse tamanho ele vai crescer gente aquela hora você pensa você vai me entender olhei para o cachorro olhei para ele fui para dentro da cozinha aí o nó na garganta né que eu já sou manhosa quando eu choro eu disse Deus eu fiquei calada mas eu não vou deixar assim voltei aí eu falei assim gente eu estava num processo tão lindo de transformação é sério vocês estão rindo mas é verdade Deus estava me quebrando me moendo e eu já não dificilmente eu ia falar alguma coisa eu peguei e falei ah o cachorro é o cachorro ele está tudo feliz né porque já vi um homem feliz quando isso é para ativar o valor que eu tenho para ti um cachorro vale mais e sair nada a ver nada a ver ele nada a ver é para a segurança da casa não sei o que segurança eu lembro que final de semana ficou tudo bem na segunda-feira às 5 horas da tarde ele chegava do trabalho esse homem chegou encostou no na minha porta e começou a chorar eu falei assim meu Deus Telmo morreu quem foi ai eu já fiquei assim né chegou chorando falei quem foi que morreu o que aconteceu minha mãe meu pai meus irmãos ele assim não morreu ninguém eu não estou bem foi para a mesa da cozinha e chorou 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 eu falei Telmo que foi ele se ajoelhou para mim e me pediu perdão e falou assim eu quero te devolver o valor dentro de casa eu quero devolver o teu valor quando você deixa o silêncio entrar dentro da sua casa e quando você sabe falar as coisas na hora certa Deus derrama sobre você uma autoridade uma autoridade e a coisa mais linda é quando a mulher ela tem autoridade porque a Bíblia diz que a mulher é goteira ninguém suporta é melhor morar no deserto do que com uma mulher faladeira você já viu o que deve ser horrível ela não para de falar e Deus está falando eu quero fazer o silêncio ser um remédio na tua casa e eu queria te falar sobre silêncio com os filhos cuidado com as suas palavras com os filhos gente e filho tem o poder de irritar a gente de um jeito antes de vir para cá eu estava me arrumando bem rápido bem correndo igual todo mundo a minha filha de 5 anos pegou um álcool em gel que eu comprei sabe aqueles álcool em gel que tem aquelas aquele negocinho de borrachinha de silicone ao redor que tu amarra na bolsa ele é prático bota dentro da bolsa o da casa o grande está lá dentro mas aquele ali ela pegou dentro da minha bolsa vou tirar essa capinha do álcool em gel eu falei não tira eu me maquiando não tira não tira a capinha porque senão vai derrubar não sei o que a irmã vai perder não vai ter onde colocar eu vou tirar não tira essa capinha quando você começa a falar soletrando sai com o inimigo se levantou daí eu falei não tira daí tá tô quase tirando gente cinco anos pra testar não tira ela mãe eu falei não é pra tirar não tira aí ela pegou assim mães não agem assim e tem um versículo sério gente eu me incluo tá nós aqui não é fácil tem um versículo que diz assim ó salmo 4 4 não pequem ao permitir que a ira os controle reflitam durante a noite e permaneçam em silêncio quantas palavras nós já falamos pra filho que você nunca deveria ter ouvido ou quantas você ouviu da sua mãe e do seu pai na hora do nervosismo na hora da raiva quantas feridas abertas por causa de um silêncio então quero te dizer você vai se irar vai é natural não age na ira para pra pensar fique em silêncio age na hora certa porque hoje quando eu chegar lá em casa hoje eu vou botar ela sentada no sofá se ela estiver me ouvindo Bela que as vezes ela fica ouvindo a ministração vou botar no sofá e vou explicar que quando a mamãe fala que não pode fazer não pode fazer e as vezes a gente age na ira e não educa machuca e não ensina então o silêncio quando você é mãe ele te ajuda a produzir filhos saudáveis outra coisa sua parentela e agora eu vou abrir num assunto que vocês vão amar sogro, sogra, cunhado e os aqueles que vêm de presente junto deixa eu falar você vai casar ai o fulano ele é tão lindo tão maravilhoso atrás dele vem uma tropa e você vai aceitar aquela você não escolhe sogro e sogra ai escolhe a cunhada não vem no pacote sabe o que eu tenho aprendido com a parentela silêncio nunca desonrei meu sogro minha sogra nunca falei nada gente eu já vi coisas assim que eu fiquei assim ai não fala calada faz de conta você não viu nada as vezes tem problemas com cunhadas tem muito disso competição rivalidade nas famílias uma fala mal da outra seja aquela que elas chamam tu de ai que ela é meia lesa seja lesa seja lesa deixa ela achar que tu é lesa não fala nada ai fulana tu visse a ciclana não sei foi não sei seja assim dá uma distância sabia que quando Saul foi perseguir Davi teve uma hora que Davi se jogou no chão começou a babar batei a cabeça na parede ai o pessoal falou assim ai ele está louco ai ele está louco manda ele embora as vezes a gente tem que se fingir de louco não vi ai tu visse a ciclana ai não vi silêncio pra você ter paz sabe porque porque quando você desonra a família do seu marido você está desonrando o seu marido não é assim quando os nossos maridos desonram a nossa família não é a nós que eles estão desonrando porque a gente é assim ai a família é deles mas a nossa família é perfeita gente quantas vezes Telmo já me deu nos dedos não é assim a gente quer uma medida pra nós a gente quer dois pesos e duas medidas não pra ele eu peso assim mas pra mim silêncio com a sua parentela sabe porque é parentela a sua família é quem mora com você na sua casa para de medir força entrar em confusão seja uma mulher sábia gente se o diabo ou se o inimigo não pode nos parar ele vai querer ele vai querer nos distrair tem coisas que acontece que é só distração pra você não prosseguir pra você não caminhar no caminho que Deus tem pra você então o silêncio no relacionamento da família ele é crucial agora o silêncio no seu relacionamento entre amigos e agora vai pegar o silêncio te dá a medida correta tem hora que a tua língua coça eu sei porque a minha coça dentro de mim ela cria vida eu vi uma coisa esses dias eu vi um negócio e falei ai meu Deus fiquei sem noção já viu aquelas coisas a gente a gente quer falar não me segura oh meu Deus me ajuda e quando alguma coisa sai da minha boca eu já digo Deus não me diz eu não aceito mais isso você já viu quando você fala coisa errada você o coração pesa a paz some de você você estava bem até você falar você abriu ai não devia ter falado e as vezes você fala de pessoas que você ama que você ficaria devastado se aquela pessoa soubesse do que você falou não fala não fala não seja indiscreta não conte segredos ai como é difícil a gente caminhar com uma pessoa indiscreta do lado aquilo que tu quer esconder ela revela ai está aqui um negócio um dia deixa eu contar para vocês uma eu estava lavando louça na minha sogra chegou uma amiga da minha sogra essas também tem que ter silêncio muito silêncio e eu estava assim umas tipo assim uns 10 quilos a mais ai vai as dobrinhas elas vão né catupiry ai eu lavando louça com uma blusa mais comprida assim a mulher teve a capacidade de chegar na cozinha e falar nossa como ela engordou né eu estava lavando um prato eu falei eu não estou acreditando estou escutando isso que inconveniente não contente ela levantou a minha blusa e falou olha que gordurinha a minha sogra arrochou e falou assim para ela você foi longe demais não mas tu me conhece eu sou aquela que falo que ai tudo é está lá ó sozinha sem nenhum amigo esse dia eu fui saber a fulana ai está lá em depressão quem que vai conviver com uma pessoa dessa quem é que consegue andar com uma pessoa indiscreta que o tempo todo fica aí o problema é que essa pessoa vai botar sempre a culpa nos outros não é porque o fulano não gosta de mim ai eu estou sempre sendo ferida as vezes vem umas aqui ai eu estou mentindo rejeitada assim é por que ai porque assim as vezes eu vou ver a vida da pessoa eu falei mas olha é difícil tem gente que é fácil de amar não é ai tem fulano ai o ciclano vai estar junto vai eu vou assim já sinto do lado do ciclano boa pessoa leve tranquila ai não o beltrano vai o beltrano está lá com uma cara assim na mesa ninguém me ama daí a manipulação daquela pessoa é te fazer que tu fique ali enchendo ela ai fulana que café eu aprendi a ignorar agora vai ser curada pela tua força ô gente eu estou falando mentira aqui é chato tem gente que é difícil de amar mas a gente tem que amar é difícil mas a gente ama é difícil oh mas é difícil dificuldade mas essa pessoa é indiscreta é difícil de relacionamento gente eu creio que Deus tem levantado no nosso meio mulheres que são consertadoras de rede mulheres que consertam relacionamentos que consertam corações mas deixa eu falar uma coisa se você é uma mulher assim inconveniente fala o que não deve em nome de Jesus se enxergue hoje olha eu sou assim realmente eu preciso mudar as pessoas se afastam de mim ninguém quer ficar comigo as pessoas tem medo gente outro dia uma moça é muito amiga de uma outra moça que se diz uma mulher de Deus uau e ela sempre se aconselhou com aquela moça e começou a conversar com ela até que um dia essa moça me procurou amiga daquela mulher de Deus ai eu preciso te contar uma coisa é que foi mas eu não posso contar pra ninguém eu falei mas não é a fulana que te acompanha e cuida de ti é mas por que que não procurou ela uma benção ah não sabe o que acontece eu tenho medo se eu falar isso pra ela eu tenho medo de numa sei lá num dia na mesa ela vai rir e vai contar olha o medo dela e eu realmente fui parar pra pensar que eu já vi muitas vezes essa pessoa rindo na mesa de coisas situações que aconteceram perto dela e ela expunha os amigos intimidade já pensou já aconteceu de as suas amigas haver intimidade contigo ou as vezes acontecer alguma coisa contigo sabe aquelas horas que você vai correndo pro banheiro na casa da sua amiga ai chega depois ai a fulana veio aqui nem te conto ou ai rindo ninguém conta segredo pra uma pessoa assim uma pessoa assim não tem relacionamentos duradouros não tem relacionamentos sinceros não tem não tem porque ela não usa o silêncio ela não usa a palavra esses dias eu tava conversando com uma pastora e eu falei assim ai a Beltrana eu queria tanto ai essa pastora me alertou calma Vivi nós temos vários problemas com ela a respeito da língua cuidado ela fala demais toda pessoa que fala demais não é levada a sério não é levada pra esse lugar e outra coisa quando você fala demais provérbios diz assim provérbios 11 e 13 diz assim quem muito fala trai a confidência mas quem merece confiança guarda segredo no muito falar a gente trai olha o que Jesus fazia quando ele tava com os amigos eu acho lindo isso Lucas 5,16 diz assim ele porém se retirava pra lugares isolados a fim de orar as vezes no meio de uma as vezes sabe eu sei que nós agora estamos com saudades de reunir de estar junto mas as vezes nós precisamos nos isolar por um lugar ir pra lugares isolados separar do bando Deus fala comigo me instrui depois eu volto pro bando sarada com o silêncio como arma de defesa com sabedoria o silêncio nos ajuda a sermos confiáveis porque se você guarda segredos se você não expõe ninguém eu vou confiar em você você se torna um bom conselheiro porque você observa muito mais do que fala você é um bom conselheiro você já viu naquela conversa tem gente que eu já desisti de falar as vezes eu vou falar uma coisa boa ai guria aconteceu isso ai sabia que aconteceu comigo também ai foi assim conta, conta, conta a história dela ai que legal que benção agora deixa eu te falar sabe daquele dia pois é né tem gente que não ela não quer saber ela quer falar quando você aprende o valor do silêncio falar na hora certa você se torna conselheiro e sábio agora eu vou falar do silêncio num outro relacionamento que é importantíssimo no relacionamento do coleguismo olha qual o problema quando você tem uma colega de trabalho e você começa a falar da sua vida pra ela abrir coisa do seu casamento da sua em nome de Jesus eu vou falar uma coisa aqui agora em nome de Jesus guarda isso escreve passa de geração em geração nunca abra a sua intimidade do seu casamento relação sexual nada pra ninguém em roda de conversas você pode abrir pra um conselheiro quando você está com dúvida ou quando tem alguma disfunção você precisa de ajuda você abre fora isso não conte as suas intimidades não diga hoje ridículo expõe o seu marido você imagina se o seu marido fizesse isso com você numa roda masculina a coisa mais triste e mais feia é uma mulher indiscreta a bíblia chega a dizer que é como você colocar é focinho é botar um brinco num focinho de porco a beleza numa mulher indiscreta é ridículo quantas mulheres eu gente eu lembro uma vez eu fui numa festa de escola eu admirava tanto uma professora sentamos na roda aquela mulher começou a falar coisas horríveis sujas expondo ela expondo as amigas não faça isso guarde o seu casamento colega de trabalho quanto mais silêncio melhor fale só o que é profissional o que é de trabalho num ambiente de coleguismo nós temos muitas injustiças sabe porquê? porque um relacionamento de amizade me segura quando eu erro se eu erro com a Lani ou se ela vê alguma coisa errada comigo ela não vai deixar de me amar ela não vai me expor porque nós temos um vínculo forte pra ter esses abalos mas uma pessoa que não me conhece direito que é de trabalho ela não tem esse vínculo pra me guardar eu vou errar com ela eu vou falar ela vai me expor e dentro desse ambiente de trabalho tem muita ofensa tem muita mentira quando você for ofendido caluniado estiverem dentro do seu trabalho fazendo algo contra você e até eu digo ministerialmente existem ministérios que são pior que empresa é terrível gente o que as pessoas vivem sabe o que você faz? silêncio porque quando você se silencia perante uma injustiça você dá a chance de Deus justificar você e quando ele justifica quando ele traz a luz é tão interessante que nesse ambiente coleguismo se você fica calado olha o que a Bíblia diz em provérbios até o insensato até o burro o tanso passa por sábio quando fica calado de boca fechada até parece inteligente provérbios 17 e 28 as pessoas vão achar que você é muito culta nossa não te chama atenção quando alguém fica calado e a Bíblia fala em Eclesiastes 3,7 tempo de rasgar tempo de remendar tempo de calar e tempo de falar e esse é o nosso tempo e Deus está falando conosco assim aprendam a confiar em mim e a caminhar naquilo que eu tenho pra vocês às vezes a gente quer orar Deus cura os meus relacionamentos e o Senhor vai falar eu curo mas tu vai lá e tu mesma destrói com as tuas palavras quando tu não disser e não entende e eu vejo o Espírito Santo hoje dando isso pra nós e pra terminar se você puder abrir Isaías 30 vou terminar agora a Bíblia diz assim Isaías 30,15 vocês só serão salvos se voltarem para mim e em mim descansarem na tranquilidade na confiança está a sua força mas vocês não quiseram saber vocês disseram nada disso entraremos na batalha montados em cavalos velozes e a única velocidade que verão porém será os seus inimigos os perseguindo quando você não descansa no Senhor quando você não entrega e você faz com a sua própria mão você quer decidir é como se você entrasse numa guerra pra perder você já viu quando você já tentou resolver uma situação com as suas palavras e a coisa só piorou você pensou você botou um final de semana a perder com o seu marido você se arrependeu por ter falado existem algumas coisas que você vai precisar deixar o Espírito Santo trazer sabedoria sobre a sua vida e o silêncio é essa porta eu queria dar uma palavra aqui do xiramanayas pra gente voar aqui hoje eu sou dessas como diz o Luiz Hermínio se todo mundo cair eu tô em pé eu me jogo no chão mas eu creio que o Espírito Santo precisa nos amadurecer pra gente sustentar aquilo que ele vai trazer sobre a nossa vida o que adianta o Senhor derramar o poder do Espírito Santo trazer sobre nós graças se nós pelaquela porta ali começamos a fazer tudo errado ele está nos construindo porque ele quer derramar algo sobre nós queria que você se colocasse de pé nessa noite eu vejo muitas mulheres amadurecidas aqui nessa noite eu vejo Deus pegando você e te ensinando como o Pai ensina uma filha Pai ensina uma filha e essa mudança não é uma mudança que a gente pode fazer é uma mudança que só Deus só o Espírito Santo pode fazer eu não posso chamar vocês aqui pra frente porque a minha vontade era mas umas dez pessoas mandaram mensagem hoje pra mim não chama ninguém pra frente não vou chamar mas a sua cadeira é o seu altar o seu lugar que você está é o seu altar será que você tem que se consertar com Deus hoje sobre o silêncio será que o silêncio é uma arma que você não tem usado que não está na sua mão e Deus está falando assim eu quero te munir desse silêncio pra te levar aonde eu quero te levar pra te levar pra lugares que você ainda não conhece em mim quantas mulheres podem falar pra mim que essa palavra falou com você essa palavra é pra você essa palavra é pra mim o silêncio tem o poder te reposicionar e te posicionar e nessa noite eu quero orar com você enquanto nós cantamos uma canção eu quero que você fale com seu pai aí onde você está se você quiser se ajoelhar ou ficar de pé você tem a sua oportunidade de dizer pai essa palavra foi pra mim me ajuda derrama a tua sabedoria sobre a minha vida sobre o meu coração ó Espírito Santo me ajuda a ser uma mulher Deus que usa o silêncio como uma arma de defesa e de ataque uma mulher Deus que caminha em sabedoria que guarda as tuas palavras uma mulher que tem Senhor o momento certo de abrir a sua boca que as minhas palavras sejam curativas Deus que saia da minha boca seja sarador curador ai as pessoas ao meu redor Espírito Santo quantas feridas nós vemos dentro das igrejas de mulheres que se ferem com palavras de confusões criadas e o Senhor está falando como aquela mensagem de Paulo peça pra fulana e beltrana se reconciliarem talvez porque você falou coisas que você não devia você perdeu relacionamentos preciosos na sua vida você perdeu inclusive o coração dos parentes do seu marido até os seus parentes você perdeu essas pessoas porque você falou demais eu vejo hoje aqui uma unção de cura de relacionamentos tão grande aqui nesse lugar talvez você vai precisar voltar lá atrás pedir perdão pra alguém se reconciliar dizer ó me perdoe eu errei eu estou num processo me ajuda com teu perdão a entrar nesse lugar as mulheres que estão me ouvindo online eu queria que você colocasse as suas mãos aí se você está dizendo assim Senhor eu quero eu quero desfrutar desse segredo eu quero pegar o silêncio pai a hora certa de falar como a minha arma Deus eu recebo essa palavra sobre a minha vida deixa eu falar uma coisa pra você você que está aqui não existe culpa sobre você o perdão de Deus é completo sobre a sua vida ele vai te reposicionar aqueles lugares que foram abertos dentro do seu coração de feridas ele está sarando hoje e ele está estabelecendo um novo tempo sobre a sua casa sobre a sua família sobre a sua vida recebe isso no teu coração hoje tem algumas mulheres aqui que o Senhor me mostra que você precisa pedir perdão pra pessoas você precisa de restituição nos seus relacionamentos tem mulheres aqui que precisam chamar o marido sentar ao lado dele e pedir perdão por algumas desonras por algumas palavras sabe o Senhor vai te ensinar a arrancar palavras no mundo espiritual que você liberou eu vejo mulheres aqui que Deus vai permitir que pessoas parem de te perseguir de ver a mudança na sua vida de ver o tanto que Deus está trabalhando em você e te digo mais o Senhor está nos preparando para um grande derramar que virá nos próximos anos nos próximos meses sobre o Brasil sobre o estado de Santa Catarina sobre as nações é um avivamento de um odre novo é um avivamento de pessoas restauradas remidas pessoas que entendem quem são em Deus e praticam princípios deixa eu te falar uma coisa essa palavra aqui não mudou ela contém tudo que você precisa é o manual de vida e é ela que vai nos balizar nos próximos dias em nome de Jesus levanta a sua mão estende as suas mãos para a sua casa agora você tem autoridade mulher você é aquela que constrói aquela que edifica você tem autoridade na sua casa levanta a sua mão agora comece a proferir palavras de bênção sobre a sua família sobre o seu casamento sobre os seus filhos Deus te dê autoridade para isso comece a repreender tudo aquilo que não é de Deus Jael usa a tua estaca Jael usa a tua estaca e comece a quebrar pensamentos que se levantam contra a sua casa contra a sua vida nós te amamos Pai nós te adoramos nós entregamos essa reunião a Ti as nossas vidas tudo que somos tudo que temos é Teu nada é nosso tudo é Teu Deus cada mulher cada família seja coberto com a tua graça com a tua glória com o teu favor com a tua sabedoria com as reconstruções necessárias com aquilo que solta o Espírito pode fazer em nome de Jesus cobre-nos com a tua graça enche-nos da tua presença níveis maiores da graça de Deus níveis maiores da presença de Deus mais mais seja cheia da glória de Deus cheia da presença de Deus nesse lugar cheia deixa eu falar uma coisa pra você ouvir agora eu não olho como Deus falasse eu não olho pro que você falhou eu olho pra onde eu restaurei eu olho pro seu coração e eu estou te chamando eu estou te levantando pra ser uma noiva apaixonada uma noiva apaixonada uma mulher cheia da presença de Deus uma mulher que ama a presença de Deus uma mulher que não se contenta mais com os lugares rasos uma mulher que é apaixonada por Jesus e vive a presença dele esse ambiente aqui de adoração que nós rasgamos o céu é só o começo é só o começo se prepare essa presença está indo pra sua casa pra sua família pro seu quarto eu vejo casas inundadas com a glória de Deus famílias transformadas você crê nisso? pai em nome de Jesus nós cremos leva-nos guardadas pelo teu sangue leva-nos cheias da tua presença sara nossa casa sara nossa vida nós te amamos nós te pertencemos oh doce Espírito Santo nós te amamos seja cheia cheia Deus abençoe você em nome de Jesus em nome de Jesus